Oi pessoal, eu estou de volta com mais um episódio da série Elas na Ciência, um programa que busca valorizar as conquistas e realizações das professoras pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje vamos conhecer a professora Maria Rosa Quitolina. Graduada em Biologia e Mestre em Ciências Biológicas Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Doutora em Ciências pela Universidade Federal do Paraná, realizou o estágio pós-doutoral no Albert Einstein College of Medicine nos Estados Unidos. É professora titular da Universidade Federal de Santa Maria e possui bolsa de produtividade em pesquisa nível 1B do CNPq. É atualmente vice-presidente do Clube Brasileiro de Purinas. Eu fiz licenciatura em Ciências Biológicas na URGS e durante a graduação eu cursei a disciplina de Bioquímica com a professora Suzana Woutchuk, querida professora Sulka, e me encantei com a Bioquímica. Dali já fui trabalhar, fui trabalhar como monitora, depois como aluna de Iniciação Científica, fiz meu mestrado, meu doutorado, segui então até hoje trabalhando com essa área que eu me encantei tanto. Atualmente eu tenho um grupo de pesquisa na UFSM chamado Enzitox, coordenado por mim e pela professora Vera Maria Morse, e analisando a minha trajetória como cientista, eu já auxiliei alunos, estudantes a fazerem o seu trabalho. Então foram 43 teses de doutorado, 38 dissertações de mestrado, orientei alunos de Iniciação Científica, de pós doutorado. Então dentro dessa vida acadêmica eu posso dizer que eu me sinto muito realizada, tendo esse grupo de pesquisa que é produtivo, que tem uma equipe muito boa de trabalho, então isso realmente me traz uma felicidade muito grande. Além da área de Bioquímica, a pesquisadora, há 10 anos aproximadamente, eu comecei a trabalhar com educação em ciência. A pesquisadora ressalta a importância da sua produção científica e destaca os impactos das pesquisas na saúde e qualidade de vida das pessoas. Então eu quero falar um pouquinho da importância da produção científica que nós temos e como isso pode, de alguma forma, beneficiar as pessoas. Então no laboratório Easy Tox nós trabalhamos com o sistema urinérgico e o sistema colinérgico e também com vias relacionadas ao estresse oxidativo. E dentro disso existe um estudo no diabetes, na hipertensão ou em outras situações onde é gerado um processo inflamatório. Também nós trabalhamos com metais, componentes que podem estar presentes no meio ambiente e serem tóxicos. Então sempre se tenta ter uma relevância, algo que tenha uma contribuição para melhor da qualidade de vida das pessoas. Então, dentro desse trabalho do Easy Tox nós já encontramos inúmeros resultados, inúmeras contribuições para a ciência, para essa área da ciência e que isso nos deixa, enfim, muito realizados. Maria conta que tornar a ciência acessível às pessoas de fora da universidade sempre foi uma de suas prioridades, e é através dos seus projetos de educação em ciências que isso se torna possível. O meu trabalho no Easy Tox é relacionado ao Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, Bioquímica e Toxicológica. E o meu trabalho na área de Educação em Ciências, ele é relacionado ao Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências Química da Vida e Saúde. Então, dentro desses dois programas, eu tento fazer com que exista uma complementação. Então, eu sou uma cientista, eu produzo um conhecimento científico. Mas será que esse conhecimento está chegando ao entendimento das pessoas? Como será que dentro de uma escola aquilo que eu trabalho na bioquímica pode ser compreendido de uma melhor forma? Então, dentro do trabalho na área de Educação em Ciências, nós tentamos levar um pouco a ciência para dentro da escola, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio ou mesmo até trabalhando com turmas de graduação. Então, é um trabalho que tem me trazido, assim, imensa alegria. Eu estou trabalhando nessa área há dez anos. No início, foi um desafio muito grande porque eu trabalhava com a ciência, para a ciência, né? E depois, na área de Educação em Ciências, eu comecei a perceber que a ciência tinha que ser levada para a comunidade. E de que forma isso poderia ser feito. Hoje, nós podemos ver, nesse momento que nós estamos vivendo, como é importante a divulgação científica, como é importante entender o que a ciência faz, né? Como é os passos que a ciência segue. Então, dentro da área de Educação em Ciências, também, eu me sinto muito feliz por estar contribuindo, né? Dentro desse aspecto, também como cientista. Sobre a presença das mulheres na ciência, a pesquisadora ressalta a importância de termos referências femininas e como isso a auxiliou na sua trajetória. Ela também comenta os desafios de conciliar maternidade e carreira. Quem me apresentou a bioquímica foi a professora Suzana, né? E ela foi quem me levou para o departamento de bioquímica e eu comecei a trabalhar ali, iniciando, então, o que seria a minha carreira de cientista. Então, vejam que a minha carreira como cientista, ela iniciou porque uma outra cientista me ajudou, que foi a professora Suzana. Então, dentro desse aspecto, eu poderia dizer que ser uma mulher na ciência significa muito. Tu serve como exemplo, tu serve como um agente transformador na vida de muitas pessoas. Então, essas pessoas acabam entrando num caminho, numa vida acadêmica e isso traz uma realização muito grande. Eu, hoje em dia, por exemplo, eu tenho vários pontos que eu poderia colocar, mas eu tenho várias alunas, né? Que, hoje em dia, são bolsistas pequenas. Então, elas começaram comigo no laboratório como iniciação científica, fizeram mestrado, doutorado, algumas fizeram pós-doutorado. E, hoje em dia, elas são pesquisadoras, elas têm a própria carreira, o próprio grupo de pesquisa. Então, isso é algo que traz uma felicidade enorme, muito grande mesmo. Então, como incentivar as mulheres a seguirem na carreira científica? Eu aqui quero colocar uma situação, que é a mulher na carreira científica e a maternidade. Então, existem inúmeros trabalhos relatando que a maternidade impacta na produção científica das mulheres, né? Que estão na ciência. Eu gostaria de colocar aqui, então, a necessidade que se tem de um suporte, de um apoio e de um acolhimento. Eu posso citar o meu exemplo. Eu tenho quatro filhos e, quando eles eram crianças, durante a fase que eu estava no laboratório e eles eram pequenos, eles ficavam na creche com o amarelo. E isso, para mim, era uma tranquilidade muito grande. Eu estava trabalhando no meu prédio, meus filhos estavam próximos numa creche, bem cuidados. E isso me trazia muita tranquilidade para eu fazer o meu trabalho. Então, eu vejo que isso deveria acontecer em escalas muito maiores. Para as mulheres terem essa possibilidade desse apoio, desse acolhimento, desse suporte, para que, então, elas pudessem exercer o seu trabalho na sua área de conhecimento, né? Dentro da ciência como um todo. Então, eu gostaria de deixar aqui, né, essa situação, que ela fosse refletida, que ela fosse pensada como isso é um diferencial para incentivar as mulheres na carreira da ciência. E, por último, também, eu gostaria de dizer que eu assisti todos os episódios delas na ciência e gostaria também de dar aqui os meus parabéns, a minha homenagem, a todos os exemplos que são ali colocados, né, de pioneiras, de mulheres na ciência, na UFSM, que tiveram vários desafios, né, e que construíram dentro do seu campo de conhecimento histórias lindíssimas. Então, eu queria deixar também aqui os meus parabéns para ela e obrigado por essa oportunidade. Obrigada, professora Maria. Foi muito bom ter a sua trajetória aqui no nosso programa. Mais uma mulher da ciência muito inspiradora. Semana que vem eu estou de volta e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Tchau! Tchau! Great question! Tchau! Legenda Adriana Zanotto